A CACENUAR Um kamikaze E você também? Um kamikaze também, eu adoro eles e eu votei bastante, eu e ela Votaram em quem? A kamikaze Votaram no kamikaze? Votamos Bom galera, eu estou aqui apertadinha no meio de um monte de meninos vindos da banda kamikaze E eles ganharam um monte de prêmios também, né? O que vocês ganharam essa noite? A gente ganhou 3 prêmios A gente ganhou como banda Revelação, Banda do Ano e Banda Pop de Santos da Baixada Bom, eles são daqui, né? Vocês conheceram, são todos daqui? Sim, todo mundo de Santos A gente se conheceu em uma escola de música aí, nós, eu e o Diego, mais 3 aqui Depois a gente foi achando o Léo e o Doug e aí montou a banda e aí ficou tudo bem Quanto tempo de banda você já tem? 2 anos agora Estrada direto e agora um reconhecimento bacana pra caramba, né? Pô, hoje foi um dia assim que foi mais um sonho realizado pra banda Porque a gente ganhou 3 prêmios, a gente não esperava isso E tipo, mostra que o nosso trabalho tá sendo reconhecido E dá mais ânimo pra gente, força de vontade pra correr atrás do sonho E cada vez conquistar mais fãs e agradar mais pessoas É bom demais ganhar prêmio, né? E aproveitando, falando em prêmio, a gente tá fazendo umas perguntas por aqui De o que foi que vocês viram nas telonas desse ano? O que vocês acham que vão ganhar o Oscar no ano que vem? O que você curtiu mais do cinema esse ano? Eu nem sei Tanto filme Eu quase não fui no cinema esse Porque por causa da banda também a gente tá tendo vários trabalhos assim Aí a gente nem foi muito no cinema Eu tinha uns filmes 3D aí que eu vi Gostei muito de Jogos Mortais Ele gostou também Você acha que Jogos Mortais 3D leva Oscar pra casa? Não, não leva Oscar, mas eu gosto desse filme meio doido aí É, ela já levou, já Eu gostei do filme que ganhou um Oscar, velho Eu nunca gostei do filme que já ganhou um Oscar Sei lá, Titanic, o único Bom, revelou que gostou do Titanic, gente Então, kamikaze mesmo, a galera aqui Bom, parabéns, valeu aí Muito mais prêmios pra vocês E que, enfim, vocês continuem assim Muita sorte pra vocês, valeu? Valeu, galera Gente, eu tô aqui com a galera do Insta Vivo? Eles tão tentando discutir Como é que se brinca de vivo e morto O negócio tá bem Bom, e aí, menino? Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia Bom, eles tão aqui se preparando pra daqui a pouquinho Entrar no palco pra receber Então, pra receber um mega prêmio Vai, prêmio bom demais Que prêmio você vai ganhar, Helena? A gente vai receber o prêmio de Hit do Ano Com muito orgulho, muito legal Hit do Ano com a música que tá na novela da Globo É outro nível, aqui é outro nível de banda Entendeu, galera? E aí? Globais Exato, nós somos globais Essa é a diferença Faz diferença na vida de uma pessoa Faz Então, e aí? Bom demais? Bom demais, a gente tá mexido pra caramba A gente não fala mais com ninguém Nem que minha mãe eu falo mais, né? Só cumprimento quem é global A minha mãe é a sua É a mesma A gente não fala mais com ela Não, mas brincadeira A gente tá feliz pra caramba Foi realmente uma coisa Que marcou bastante pra gente Marcou nossa carreira Como o Easy e tal Entrando pra novela Muita gente veio conhecer a banda Através da novela E a gente tá curtindo E curtindo mesmo, assim, essa fase A gente não tá curtindo E a senhora Daga Gente, ela está lá Sofrendo em casa Que os filhos não falam mais com ela Como assim? Ih, te ajuda? Ah, não sei se é com eles, né? Ela é muito amada Ela é muito amada Ela cozinha muito bem Ela é muito fofa E a gente agrada bastante ela Bom, gente Vamos aproveitar Que a gente tá aqui Em clima de prêmios Eu vou fazer uma perguntinha Pra vocês E até agora Todo mundo tá meio assim O que vocês curtiram no cinema Esse ano Que vai ganhar o Oscar O ano que vem? Olha... Eu assisti Alice Afeitamente Muito bom Foi esse ano Foi esse ano Foi demais Em 3D Achei muito bom Mas Alice não concorreu ainda esse ano? Na verdade Eu não fui no cinema Eu não fui no cinema Gente, eu tô chegando a conclusão Que a galera desse prêmio Eles entendem de música Mas de cinema A coisa tá feia Bacana, semana passada Titanic Novidade Eu acho que ainda vai concorrer Ano que vem, acho, né? Não dá mais tempo Já morreu todo mundo Nós estamos limpeados No caso Assisti Chico Xavier Também esses dias Eu achei muito bom Muito bom Você viu também que coincidência É sim É muito É? Muito bom Bom, gente Então Quem vai ganhar esse negócio A gente não sabe Vocês só sabem Quem ganhou o prêmio de hit do ano Foi Alice E parabéns, galera Galera, eu tô aqui do lado de ninguém menos do que o martelo do strike E aí Parabéns Ganhou um prêmio bacanão hoje, né? Pô, a gente fica muito feliz Eu tava Fui fazendo uma ação em Curitiba hoje Voltei de Curitiba especialmente pra vir aqui e receber esse prêmio do Celso Que é da galera do rock que faz a cena que aconteceu Então assim, é um prêmio que pra gente é muito bem-vindo, né? Gente, o clipe foi um resultado muito legal Acho que esse prêmio vem a coroar um momento bacana A gente fica super feliz Santos, a cidade de Curitiba, eu me sinto super na vontade Tô voltando pra Curitiba agora Então valeu a pena vir fazer esse cor aqui Foi uma energia muito boa Bom, só falando em prêmio rapidinho Quem você acha que leva o Oscar no ano que vem? O Oscar no ano que vem? Ah, não sei, eu esperava Achei que o Avatar fosse ganhar tudo esse ano e perdeu tudo, né? Não sei, realmente Quando dá palpite? Tropa de Elite podia levar alguma coisa, né? Seria bacana Esse mundo torce, né? Mas aí concorre ao Grammy, né? Isso aí Concorre ao Grammy, né? Isso aí Concorre ao Grammy, né? Isso aí Não sei lá, acho que não Ele entenda muito bem Não, o Grammy latino é de música De música, fica torta Viajei Foi isso aí Tamo aí Obrigada, Marcelo Valeu Até o celular